Fala meus velocistas, no vídeo de hoje eu vou explicar como o Flash original possa ter chegado em 2056. Sim, eu já fiz dois vídeos que a mensagem de 2056 é do Flash original se passando pelo Flash da série, alertando sobre as mudanças atuais na linha do tempo e o Savitar. Mas como que ele chegou lá se ele nunca mais retorna ao seu presente? Ele corre de volta para o fluxo do tempo e acabou. Vai deixando o like aí, comente sua dúvida aqui, compartilhe o canal se puder e agora, bora lá! Abertura Sumiu! Gente, assiste com calma, assiste tudo porque é um plot gigante. Mesmo que nunca seja confirmado algum dia, é o mais próximo de fazer sentido. Mesmo que não seja 99,9% isso. Primeiro de tudo, pessoal, os vídeos estão aqui nos cards, beleza? O porquê de ser o Flash original e não o da própria linha do tempo da série. Mas, resumindo pra vocês, o Savitar não é porque ele estava preso na Speed Force, ele não deu indireta e direta alguma sobre a mensagem. E zero motivo pra ele se passar pelo Flash em 2056 alertando sobre ele próprio. Savitar gira em torno de 2017 e 2021. 2017 e 2021. O Flash do ciclo não é porque ele se sacrifica na crise em 2024. Não faz sentido ele voltar sete anos depois. Ele continua mais 25 anos sem voltar e ao voltar sete anos do nada só pra mandar a mensagem é meio estranho. O Flash que iria viver o ciclo e se sacrificar, mas vence porque o Savitar que percebeu que era um ciclo fez bosta pra ele próprio e fez o Flash vencer, não é também por essa justa causa. O passado agora é o Savitar perder, não existe mais o Bootstrap. Então por que o Flash viveria até 2056 pra aí mandar a mensagem? Viver muito mais e coisas diferentes pra aí chegar nesse ano e mandar a mensagem pro dele do passado. Que o dele do passado agora vence, é ele ele. Sendo que vem crise em 2019, multiverso é outro, não tem mais o ciclo. Com tudo sobrando o Flash original, até então tudo ali na pré-crise na Terra 1. Como sabemos, esse Barry se torna o Flash no ano de 2020, acordando em 2021. Mas aí, durante a crise, ele e o Flash reverso vão para o passado, onde é o ponto fixo da linha do tempo onde vai se passar a série. Vimos que o Townie ficou preso no passado porque a Nora Morton não levaria o Barry a virar o Flash em nenhuma data. Com isso, ele teve sua Speed Force corrompida pelo paradoxo. Mas o Barry estava vivo, estava lá. E ele queria matar o Barry, né, o que faria ele ser afetado com tudo na hora. Agora, iria morrer também. Mas então, o conceito de linha do tempo da CW, às vezes fura um pouco, às vezes faz sentido. Então, só vamos, mas faz sentido também. Pelo menos pra mim fez muito. Eu dei um pulo de alegria quando eu consegui encaixar tudo isso e eu fiquei, caraca, mano. E eu pesquisei, 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 não encontrei. Eu fui na mente mesmo e eu achei um comentário de um gringo e ele escreveu a mesma coisa que eu pensei. Com a Nora Morton, o Flash não existiria. Consequentemente, Townie não teve motivos para se tornar velocista e nem fazer alguma viagem no tempo. Mesmo que aquela ocorrência se tornaria um ponto fixo, ainda era um passado modificado do que originalmente foi. Não por completo, né, porque originalmente nunca teve isso. Mas como o Townie foi afetado, é porque aquele Barry criança que se tornaria o Flash em 2020, mesmo sem a mãe, não iria. Então, meio que dividiu. Num instante, é o Barry criança original. Mas já no próprio momento, também é o Barry sem a mãe da série. O Flash original foi afetado também quando sua mãe foi morta. Se o Townie não viraria velocista por não existir o Flash, e o Flash que ele se inspirou e batalhou por anos é o original, o Flash reverso foi afetado e o Flash também. Isso é fato. Como aquilo parecia ser o primeiro ponto fixo de todos da Terra 1, a primeira linha do tempo alternativa de todas, é essa causa que afetou o futuro original também. Uma mudança temporal bem forte como a do ponto de ignição, que depois já era outra linha do tempo mesmo. Ernst Wells morreu, Flash surgiu em 2014. Então, vamos dizer, pessoal, que com a linha do tempo da série criada, a linha original que virou uma derivada inacessível. Não havia como voltar pra ela tão facilmente, já naquele estado de 15 a 19 anos depois da luta. Aliás, ela deixou de existir. Mas o plano do Townie talvez iria dar certo, não temos 100% de certeza, mas que ele voltaria ao século 22 com o Flash original em algum lugar, e o Flash que ele criou com a mãe viva e sem o pai preso no ponto de ignição. O que de fato estou querendo dizer? No momento em que o Flash deixa ele criança a 24 anos de sua casa, ele corre de volta para o fluxo do tempo. Ele não consegue mais voltar para 2024. Ué, Cardo, você já falou isso aqui, já falou várias vezes, já vinha em outros canais, a série demonstra isso, é a própria linha do tempo alternativa que assistimos. Calma lá, você já se perguntou a causa disso mais aprofundada? Por que ele não pode ir para 2024 de volta já que ele se salvou, ele é um avatar positivo, e era só ir para o seu presente? Causa e efeito, pequenas coisas alteram tudo. A Nora Allen morta não levaria o Barry a receber os poderes em 2020, ou melhor, ele não estaria no lugar certo para o raio o atingir. Seria apenas um cara normal, com isso sendo a primeira variante do Barry Allen da Terra 1. É como se fosse a vida do próprio Barry original, como se ele não fosse o Flash, como se tudo o que aquele Barry se a mãe vai viver fosse a vida que ele teve. Por isso o Townie é obrigatoriamente afetado. Com isso, quando ele acessou o fluxo do tempo e tentou voltar para a crise, ele não podia nem passar de 2019. É, porque a crise nas infinitas terras estava acontecendo para o Barry criança que ele acabou de salvar. O Flash original, após a batalha com o Flash Reverso no ano 2000, estava incapacitado de retornar ao seu presente. Assim como o Reverso, pela própria consequência do destino das ações atuais. Barry não vira o Flash, Townie não vira o Flash Reverso, Townie se passa por Henry Swells e traz o Flash mais cedo, e garantido desde quando ele viajou no tempo para descobrir mais sobre o Flash. Talvez a sua primeira viagem no tempo. Todas as ações, tudo ocorrido de novo e diferente nessa linha do tempo, foi se aplicando de um certo lado para o Flash original também. Ele era o escolhido pela Terra 1, ele era o original, o único Flash Barry Allen da Terra 1, uma única linha do tempo estável. Então, no momento em que ele tenta ir para seu 2024, ele vê desde o momento em que ele está no ano 2000, enquanto vai correndo, ele vê todo o futuro dessa linha do tempo, que ele acabou criando junto com o Reverso. Flash original viu o Flash Reverso influenciando esse novo Flash a salvar a Nora, como ele já havia previsto, ele viu o Zoom, ele viu o Savitar, Devol, ele viu tudo até 2019 o impossibilitar de viajar até o seu 2024. Que nem o justo Flash da série não conseguindo viajar para depois da crise. Certas coisas são, pessoal. O Flash original era pródigo com espaço-tempo, sabia sobre a força de aceleração, uma mente bem em Harry Wells. O ato dele impedir o Flash alternativo que veio de 2015, pode ser tanto que ele já sabia antes, se um dia chegasse essa briga, ou que ele entendeu na hora que já tinha esse Flash sem a mãe tentando vir salvá-la. Porque, como parece, ele tomou um susto, né? E ele já sabia que só de ele estar lutando com o Townie em outro período do tempo, já era perigoso demais. E outro Flash ir salvá-la, mudar esse ponto fixo, era mais perigoso ainda. Ponto de ignição. Então, pode ser qualquer uma dessas duas. Ele já sabia muito antes, ou ele se tocou no momento e alertou, tudo no momento com o conhecimento que ele tinha. Indo pela opção que ele não sabia 100% tudo daquele ponto fixo, é o que faz levar para 2056. Ele impede o primeiro com qualquer um dos dois motivos, mas indo mais pelo segundo. E ele deixa o de 2016 salvar por dois motivos também. Ele sabia que o ponto de ignição precisava ocorrer no momento certo, ou ele não sabia do de 2016, e só passou a saber depois que ele deixa o Barry criança na rua e vai embora. Que aí ele vê pelo fluxo do tempo. Ele vê o reverso, o zoom, aí o Barry indo voltar para criar definitivamente o Flashpoint. Ele viu que tinha esse Flash de 2016 logo atrás dele, segundos atrás. Ele viu o Flashpoint, ele viu sendo consertado, viu o Savitar, viu que era um bootstrap, mas que o Flash iria vencer. Até que em 2019 ele não consegue passar, porque já estava ocorrendo a crise em 2019. Tudo que ele viu nesse fluxo do tempo, e não podia mais fazer, é como se um lado da vida dele foi como a do Flash sem a mãe. Então, mesmo que o Antimonitor estava lá em 2024, o original, tudo após o ponto fixo, foi meio que espelhado e fundido. Foi meio que resetado. Lembra lá, por exemplo, o Barry salvar a Nora em 2015? Lá no fluxo do tempo, ele vê os futuros dele misturado com os originais. Ele vê o museu original, e ele não tem esse museu anos depois no futuro. É o Star Labs. Com isso, esse Flash pode ter ficado na Speed Force em uma enorme quantia de tempo, pode ter ido parar em outra terra, ou ele conseguiu ultrapassar de 2019 de alguma maneira, mas não retornando à sua linha do tempo natal. Ele ficou em outro lugar do tempo, talvez um lugar onde o Flash nunca foi visto, nunca existiu, mas que sim, ele envelheceu e ainda não tinha dado o reboot do multiverso. Ainda era Terra 1 pra ele quando ele estava em 2056. E ele então, preso talvez nesse futuro, em algum lugar no espaço-tempo contínuo da Terra 1, ele não tinha mais o que fazer. Possa ser que esses 56 anos, ele tentou muitas coisas. Tentou escapar várias vezes para a sua linha do tempo, ir para outros períodos do tempo, e até ficando um pouco traumatizado por todas as lembranças novas que ele estava tendo do Flash que assistimos. Então, tentando voltar a sua linha do tempo, mas não conseguido mais pela causa desse novo Flash que ele criou, lá no ano 2000, em algum momento de 2056, ele prepara a mensagem e manda para 2016, para o Flash sem a mãe ficar ligado no que uma pequena alteração no tempo pode fazer. Ele está mais velho, ele está um pouco arrependido, como se ele tivesse vivido tudo o que o Flash alternativo viveu. Ele teve as sensações, as lembranças, o amargo da tragédia. Com o multiverso sendo rebotado em 2019, de fato agora não se sabe o que houve na Terra Prime com ele. Mas, ele ficou em algum lugar do tempo, porque na Terra Prime agora, algumas coisas no passado ainda eram certas. Ele e o Flash Reverso vieram da crise original, o Flash Reverso é quem cria o Flash, teve o ponto de ignição, então, o Flash original ainda existia atual Armageddon na oitava temporada. Essa foi minha conclusão de horas calculando isso. Ele tentou anos retornar à sua linha do tempo, mas não podia pelas justas causas atuais e futuras do Bell alternativo. Nunca existia algo alternativo, afetou fortemente o Flash original, já que afeta o Towne também, e ele sabe das consequências do Flashpoint, tanto por prever o ponto fixo muito antes, ou descobrindo no momento em que ele tenta retornar ao seu tempo. E com o conhecimento incrível que ele tinha, ele de alguma maneira pôde envelhecer até 2056. Alertar o Flash de 2016, se passando por ele, tendo as lembranças dele, e avisando do Savitar. Então, mesmo ele podendo passar até de 2019, ele não iria mais para 2024 dele, a linha do tempo dele, o século XXII original, onde o Bart Towne nasce. Tudo o que vimos na série, até depois do Terra Prime, talvez, foi aplicando para o Flash original, como se ele tivesse vivido o que o alternativo viveu. Ele, conseguindo passar de 2019 de alguma maneira, talvez, em 2024, ele não podia, porque supostamente já aconteceu inúmeras vezes, um 2024 para o outro Flash, e de repente foi para 2019. Então, ali no tempo original, ficou em algum lugar como um resquício temporal. Esse foi o vídeo, pessoal. Se puder compartilhar e tratar muito bem esse vídeo, eu agradeço de verdade. Acompanhe o canal, venha se entreter com o The Flash, tire dúvidas, e muito, muito obrigado pela sua paciência. Se não entendeu, repita as partes, e eu sei que você vai explodir a cachola quando perceber. Valeu, e fui!